Aí, gente, sempre é um prazer receber aqui a Sônia Gomes Oliveira. Sônia, tô apaixonada com ela. Que tá agora no Projeto Desenvolvendo Rural e Urbano da Arquidiocese de Montes Claros, que faz um trabalho importante num momento de muito vendaval, muita tormenta. E também o Padre Genivaldo, que hoje está na Paróquia Menino Jesus de Praga, no Alice Maia. E nós vamos falar sobre essas questões da inclusão social. Inclusive, a gente tem sido muito questionado, como imprensa, a gente tenta responder aqui no programa Comandar Sete sobre a presença dos venezuelanos imigrantes que estão em Montes Claros. Alguns falam assim, mas nós já temos os nossos pobres, os nossos deserdados, os nossos abandonados na rua, e agora mais os venezuelanos. Eles foram pra Major Praça e foram rechaçados. tentaram colocar na Vila Oliveira e foram rechaçados. Nós estamos falando de vidas humanas, de seres humanos, da nossa mão estendida. Então, não importa quem seja, não importa qual a origem, são pessoas que não podem ser deixadas no campo da amargura, como muitos deles estão vivendo. E é outra cultura também, diferente, e a gente teria que ter mais compreensão, mais mão estendida para essas pessoas. Padre Genivaldo, é um prazer receber aqui no programa Comandar Sete, assim como a Sônia. Esse tema que eu estou apontando, Sônia, é sério dessa maneira ou minha perspectiva, a minha visão está um pouco errática? Bom dia. Bom dia, Saide, bom dia, Padre Genivaldo, bom dia a todos os ouvintes. A recíproca do amor é verdadeiro, é minha também, viu, Saide? Amor é verdadeiro. Então, acho que isso é a realidade que nós estamos vivendo aqui em Montes Claros. Nós estamos com um grupo de venezuelanos que desde outubro chegou aqui a Montes Claros e tem sido uma experiência para nós, uma experiência desafiadora, mas também uma experiência de entendimento dessa convivência. E aí eu quero retornar até um pouquinho, nós vivemos o Natal agora. A experiência que José e Maria viveram para procurar um lugar para que seu filho nascesse. Acho que isso tem... eram migrantes também. Acho que essa é um pouco da experiência que nós, enquanto igreja, enquanto arquidiocese de Montes Claros, estamos vivendo para acolher bem essas pessoas. Na verdade, quando eles chegam aqui ao Brasil, chega a Montes Claros, na verdade, esse grupo familiar que está aqui em Montes Claros já passou pelo Nordeste. Então, eles chegam aqui a Montes Claros numa perspectiva de vida, de sobrevivência também, até diante do quadro do que a gente pode perceber que a Venezuela tem. Então, hoje nós temos esse grupo de venezuelanos que estão aqui em Montes Claros, numa realidade difícil, porque não falam... nem o espanhol eles não falam, eles falam o dialeto deles, o idioma deles, que é o Aral. É um grupo de pessoas que... eles são indígenas. Acho que a primeira característica que nós temos que trazer é isso, são indígenas da etnia, o Aral, que quer dizer povo da água. E aí nós temos que... e tem todo esse entendimento. Algumas pessoas dizem assim, ah, mas eles estão na rua pedindo, ficam o tempo todo na rua. É uma forma de sobrevivência que eles têm. Porque a característica deles é uma característica de... de artesanato e até que eles consigam se adaptar a essa realidade urbana que nós temos, que é urbanizada, a alternativa que eles encontraram é para ir para as ruas pedirem. E aí, se você for perceber, grande parte que está na rua pedindo são mulheres com criança. Essas mulheres, elas pouco falam, elas não falam quase nada. E o que falam, não falam espanhol também. E o que elas falam é na língua deles, no idioma deles, né? Então, por isso que é essa dificuldade também e que nós precisamos entender. Para que a comunidade possa entender um pouco isto, nós precisamos fazer esse acolhimento. E um acolhimento como nós estamos tentando fazer agora. Criando grupos de trabalho, para que a gente possa entender também essa realidade, a característica, os costumes que eles têm, até para que a gente possa também promovê-los enquanto pessoas. Em outros lugares do Brasil, a gente está tendo um acompanhamento da AQUINU, que é uma agência jesuíta de acompanhamento a migrantes. E aqui em Montes Claros, eles já estão fazendo isso. Criamos uma grande rede, através de grupos de direitos humanos, Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Saúde, onde a gente está tentando ver de que forma que nós podemos potencializar e protagonizar essas pessoas que já chegaram aqui. Eu já vi alguns locais que eles querem continuar a viagem. Não sei se é esse caso desse grupo. Aqui nós já tivemos uma média de 130 a 180. Nem todos ficaram aqui em Montes Claros. Eram três grupos familiares que chegou aqui a Montes Claros, que estiveram aqui. O que é um grupo familiar? Por exemplo, o grupo familiar hoje que estava no Major Pratos e que está no Sintra hoje, que nós já alocamos eles em um outro local, é um grupo familiar com 52 pessoas. Entendeu? Um outro grupo familiar é um grupo que estava morando num hotel, depois saiu e foi para o Jardim Alvorada. Esse grupo já foi embora. Então, quer dizer, aqui eles já não encontraram perspectivas para eles aqui, Montes Claros. Mas esse primeiro grupo familiar, eles já encontraram, já estão conseguindo se adaptar. Não posso dizer até quando eles vão ficar, mas já conseguiram ficar e gostaram. Então, acho que é nesse sentido que nós precisamos apoiá-los. E essa perspectiva teológica, a aplicabilidade da Bíblia naquela visão de Cristo? Eu tinha sede, deu o que beber. E aí, Padre Genivaldo? Bom dia, Sônia. Bom dia, Sáide. E os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Falado dos venezuelanos que estão em Montes Claros, E aí, sendo acompanhado pela própria Arco de Ossé de Montes Claros, Através das pastorais sociais, do vicariato da ação social, Nada mais é do que nós remontarmos um pouco aquilo que foi a dinâmica do povo de Deus na Sagrada Escritura. Se a gente pega lá Abraão, ele também foi uma pessoa migrante. Ele saiu do Ur dos Caldeus e foi para uma terra conduzida por Deus. Depois você vê todo o povo de Israel que estava escravo no Egito. E depois eles vão peregrinando pelo deserto até a terra prometida. Sônia lembrou muito bem. Maria e José estavam em Nazaré, peregrinaram até Belém e lá aconteceu o nascimento. Depois eles tiveram que também peregrinar até o Egito, fugindo do Tirano Herodes. Então você vê essa perspectiva bíblica da migração. E é tanto que nós temos assim pela igreja oficial o dia do migrante. Então é muitas pessoas que estão migrando pelo mundo. E eles migram o quê? Querendo algo melhor. Querendo algo melhor. Se nós recordarmos também a Europa, também houve momentos na sua história que houve migração. Então quando nós olhamos os venezuelanos aqui em Montes Claros, nos ajuda a globalizar a nossa visão de mundo. Nos ajuda a poder perceber essa categoria teológica, eclesial que a igreja tem e que ajuda nós a compreendermos os diversos pobres que nós temos o quê? Na sociedade. Hoje, mais empobrecidos estão os venezuelanos, que devem encontrar apoio, que devem encontrar o quê? A nossa ajuda solidária, que tem que encontrar em nós a nossa partilha, para poder ajudar eles o quê? A encontrar um caminho de luz, um caminho de realização, um caminho para poder o quê? Devolver a eles a sua própria dignidade, enquanto o povo que tem as suas categorias muito próprias. Nós não queremos transformar eles em Montes Clarenses. Nós queremos que eles sejam aquilo que eles são. Uma cultura indígena que vem de um contexto muito próprio, e é lá que nós queremos o quê? Que eles possam se adaptar, sim, mas não perdendo aquilo que é próprio deles, a sua identidade cultural. São fatores importantes, eles vêm de uma crise social, econômica e política de um país destroçado, que era poderoso, não virou nada. Como tem o Sudão, como tem também as cercanias do Oriente, praticamente 2 milhões, né? 2 milhões de crianças abandonadas, vivendo em retiros, em abrigos, ou vivendo mesmo em campos de concentração. E essa visão também de que um ouvinte está questionando aqui, falando que e os nossos pobres? Vale lembrar que a igreja também tem um trabalho muito importante, juntamente com a igreja evangélica, né? Que são para aglutinar os catadores, as pessoas que vivem de material reciclado. Então, agora eu penso numa dimensão maior. O que você está fazendo em favor deles? Uma pergunta que a gente passa para as pessoas. Na verdade, quando nós optamos também em acolher esses venezuelanos, de maneira nenhuma nós estamos deixando de atender os nossos pobres aqui em Montes Claros, tendo o olhar aos demais que estão aí. A gente pode focar, sim, a população em situação de rua, catadores, como você citou, mulheres vítimas de violência, crianças e adolescentes. É tanto que nós temos as pastorais sociais, que são pastorais específicas para esse público. Nós temos um olhar ao presídio, que é através da pastoral carcerária. Nós temos um olhar ao idoso, através da pastoral do idoso. Então, são várias dimensões e olhares que nós estamos tendo também. Agora, esse é mais um público que precisa de um olhar e de uma assistência da igreja. Nós não vamos fechar os nossos olhos, até porque quando eles chegam, nós estávamos vivendo uma experiência da campanha da fraternidade. Viu, sentiu e teve compaixão. E é isso que nós precisamos ter, ter compaixão, ver, sentir a dor deles e ter compaixão. Então, esse é um pouco daquilo que nós queremos acolher, vivenciar e sentir um pouco essa dor. São tantas dores que nós temos aí e não dá também para deixar que... Pobre nós sempre vamos ter, né? Acho que o padre Genival pode até trazer isso. O próprio Jesus Cristo já dizia isso. Pobre sempre vamos ter. Nós vamos ter sempre pobre. Mas nós não podemos deixar e fechar os olhos a esses que estão aí com um grito maior para todos nós. Nesse momento, né? Sim. Porque, assim, muitas das vezes nós temos a tendência de querer restringir aquilo que é o nosso local. E tudo aquilo que vem de fora, nós acabamos nos estranhando com essas pessoas. Então, nós achamos que nós já temos os nossos pobres, que devemos cuidar. Mas se a gente for olhar, tem hora que os nossos pobres que estão aqui não estão sendo bem cuidados também. Por quê? Porque há muito egoísmo, há muito fechamento do coração, não tem tanta partida e solidariedade. Com a chegada dos venezuelanos, isso nos desperta mais ainda o nosso olhar e um olhar mais difuso para poder atender com qualidade a todos os pobres que nós temos na sociedade. E como o Sônia apontou, são vários. São vários. Então, a gente tem que ter esse olhar da misericórdia e da compaixão. Inclusive, você até citou um trabalho com os evangélicos. Esse tempo de pandemia mostrou muito para nós que, enquanto as pessoas puderam entrar para dentro de casa para poder se precaver, os pobres saíram. Os pobres saíram. Porque, assim, enquanto quem tinha oportunidade de ir para casa, podia comer dentro de casa, podia vivenciar, o pobre não tinha. Entendeu? O que foi interessante? Foi um processo de organização de todas as igrejas, aqui em Montes Claros, para atender a população de rua. De segunda a segunda, eram feitas café da manhã, almoço, para atender a população em situação de rua, jantares. E que continua até hoje, de segunda a segunda, nós temos um esquema, uma relação de grupos, tanto da igreja católica quanto das igrejas evangélicas, atendendo a população em situação de rua, com jantares à noite. Isso é bonito também. A gente vê, quer dizer, todos estão atentos a essa necessidade das pessoas. O trabalho com os catadores de materiais recicláveis. Hoje não se restringe só a um grupo, mas é uma força de vários grupos, de religiões e tudo mais, para atender a essa demanda, que é o lixo que está aí, que está perdendo, e que pode valer com lucro para sustentar muitas famílias. E o desperdício também. O desperdício, né? Eu percebo a visão de que hoje as pessoas estão virando uma ilha, pequenas ilhas. Sim. E há um individualismo muito forte. E eu estou vendo a juventude fugindo da responsabilidade cristã. As igrejas estão ficando vazias, como as universidades na Europa estão vazias, as pessoas estão virando consumo, e aparece um influenciador digital, uma influenciadora digital, tem nada para falar, mas tem 100 bilhões de seguidores, enquanto nós temos os pobres no anonimato. Você pega o texto bíblico da multiplicação dos pães e dos peixes. Pegou o pão e o peixe na mão da criança, um pequenininho. Sobraram 12 cestos, 12 apóstolos, 12 nações, para dizer que sabendo dividir não vai faltar. Mas a gente está desaprendendo mais ainda esse aspecto, né? É interessante, Sadi, se você olhar assim, nós estamos em pleno século XXI, em 2021. Estamos com diversas tecnologias da comunicação, digital, e assim, nós estamos num grande bom tecnológico. Mas nós não conseguimos suprir as necessidades básicas de que o quê? Do século I, do século II, do século III, que é o quê? A pobreza. O alimentar as pessoas, que cada pessoa tem a sua dignidade, a sua moradia, o saneamento básico, o seu emprego, a comida na sua mesa. Então, eu fico me perguntando, que tipo de razão é esta que consegue criar tantas coisas modernas, mas não consegue criar o fundamental, que é o quê? Partilhar, partilhar os recursos para que todos possam ter vida e vida em abundância, como o próprio Cristo falou. Pois é. E aí vai, governantes assumem países, como o caso da Venezuela, destroçam o país completamente e o povo... Se a gente for ver, o nosso mundo é um mundo muito rico. O que falta no mundo, como o Papa Francisco, como a gente fala, é a globalização da partilha da solidariedade. Enquanto não houver isso, vai ter sempre um pequeno grupo de ricos e uma grande maioria de pobres, e passando o quê? As maiores necessidades básicas. Aqui nós estamos recebendo várias mensagens, o pastor Rubens Lopes, meu caro amigo. O trabalho desses nossos irmãos que estão sendo entrevistados precisa ser reconhecido e valorizado. Independente da origem, todos que necessitem de ajuda são potencialmente nossos semelhantes ou nosso próximo. A quem Jesus nos orientou a amar e cuidar. Quero me colocar à disposição para somar forças a esse trabalho. Forte abraço. Muita gente. Que bom, obrigada, o pastor Rubens. Que bom, pode entrar nos GTs que já foram criados, pastor Rubens. A gente pode deixar o contato aqui e acho que é interessante a gente integrar. São dois grupos muito interessantes que estão acompanhando esses irmãos venezuelanos. Aqui tem um abraço para o Igor Macedo, que está ouvindo a gente também. Um abraço para o Johnny, que está ouvindo a gente também. Obrigado. Aqui está perguntando a Maria, lá do Santos Reis, como é que ela pode ajudar. Como é que ela pode participar? Então, a Arquidiocese de Montes Claros, nós criamos uma forma para ajudar. Porque muitas pessoas começaram a dar cestas básicas para esses venezuelanos. E cesta básica para venezuelano é você, é como se dissesse assim, você está desperdiçando para um grupo. Porque a alimentação, o costume alimentar deles, não é aquilo que é composto na cesta básica. O que eles alimentam? Mandioca, inhame, peixe e frango. Esse é o tipo de alimentação que eles têm. Então, eles não valorizam o arroz, tanto o arroz. Agora que está começando a acostumar o arroz. Feijão para eles, eles nem olham. Então, o macarrão está aprendendo agora a comer o macarrão e aprendendo agora a comer o arroz. Então, nós percebemos que com a quantidade de cesta básica, eu ficava muito jogado lá. Então, nós começamos a inverter esse quadro. E a Arquidiocese, então, criou, através da paróquia, da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, um espaço para acolher as doações. Então, a doação pode ser feita... Na catedral. Não, na igreja Nossa Senhora Aparecida do Major Prates. Do Major Prates, é. Isso porque eles estavam no Major Prates. Agora, eles estão no Sintra. É uma conversa que nós precisamos fazer, de talvez trazer essas doações para a igreja Nossa Senhora da Consolação. Mas, por enquanto, nós estamos recebendo a doação lá na igreja do Major Prates. Ou, se for uma doação financeira, através da conta da Cáritas, né? Da Cáritas Arquidiocesana. Então, é uma forma que nós encontramos para poder estar ajudando essas pessoas. Eu estou colocando aqui uma questão real, que é dessas pessoas, né? Que não precisam de acolhimento e outras tantas também. Mas eu acho que bate muito forte uma questão da mensagem. É como São Tomé tocou. Tanjere. Outros não precisam tocar, porque já sentem com o toque da própria alma. É essa essência que a gente também tem que se preocupar. Porque as pessoas estão deixando de lado. Não é a prática do amor em si, mas é entender e compreender o outro com o coração, com a própria alma, com o próprio amor. E isso preocupa? Não, preocupa, porque isso você está falando o quê? De uma certa insensibilidade que está desaparecendo daquilo que é a vida humana. E se nós olharmos para o mistério do Natal, é a sensibilidade de Deus pela sua humanidade. O envio do seu filho que assume toda a nossa condição humana, menos o pecado. Então, há uma sensibilidade de Deus para com a sua criatura, que somos nós, filhos e filhas. Porém, há uma insensibilidade, muitas das vezes nossa, para com o nosso semelhante. É tanto aí que a gente vai vendo pelos meios de comunicação. O feminicídio, coloca fogo no morador de rua, não dá o alimento para aquele que bate na sua porta, exclui aquele que vem de fora. Então, há uma insensibilidade que isso faz com que nós nos preocupamos com aquilo que você já disse anteriormente. Há um crescimento do individualismo que é muito preocupante dentro de uma sociedade. Porque se cria isso aí, vai se criar guetos. Então, assim, o tal fechados, que não se permite até mesmo de olhar aquilo que é a situação de adversas ao seu grupo. E isso nos faz pensarmos qual que vai ser o trabalho de reeducação, que parte o quê? De uma família, que parte de uma escola, de uma sociedade, de políticas públicas, dos próprios poderes constituídos, até mesmo da própria igreja e aí nas parcerias que ela tem com as outras igrejas evangélicas. Então, para poder o quê? Nós resgatarmos algo que no fundo está desaparecendo do nosso meio, que é a sensibilidade. E é comunicar, né, Sônia? Sim. Qual a linguagem que nós vamos usar? Porque eu me lembro quando as comunidades... De Puebla. De Puebla. É totalmente... Hoje o mundo não se adapta mais a essa linguagem. E qual a linguagem que nós vamos falar? Quer dizer, a linguagem bíblica não muda. Mas a interpretação aos olhos de quem não tem essa profundidade ou capacidade de interpretação muda. Então, para falar a eles, como que eles vão perceber que existe amor? A Maria Clara Bigma, que é uma grande teóloga da igreja, né, ela vai dizer para nós que esse tempo de pandemia nos ensina muito isso. E para uma evangelização hoje, pós-pandemia, nós precisamos de usar muito a linguagem, mas uma linguagem atrativa, uma linguagem que chega ao coração, principalmente daqueles que estão afastados, uma linguagem que tenha um dinamismo que possa realmente atingir. E aí ela dá alguns exemplos de Jesus, que falava em parábolas, né? Então, quais as parábolas que nós hoje vamos poder estar adaptando à nossa realidade hoje, né? Então, é um pouco nesse sentido que também nós precisamos usar essa linguagem, a partir de Jesus Cristo, né? Com suas parábolas. Minha cabeça é forte, né, padre? Não, com certeza, para a gente poder readaptar e até mesmo ressignificar toda essa situação que a própria, o Covid-19 trouxe, né? E que mexeu profundamente com as estruturas, né, da sociedade e da igreja, temos que sabermos que temos todo um caminho para poder percorrer e percorrer com muita audácia, com muito fervor, com muita perseverança, porque a tendência é nós nos esmorecermos e nos fecharmos, que é muito mais fácil, né, nos recuarmos do que enfrentar aquilo que é a própria adversidade. Eu falava com o pessoal na missa de 31 e 1º, se vocês acreditam que o ano de 2020 foi muito desafiador, vocês podem se preparar que 2021 vai ser muito mais ainda. É, e é verdade. É, não, não. Eu tenho esperança, claro. 2021 não vai ser um ano ainda que a gente pode falar assim, um ano de paz. Você vai ter que vestir a coraça. Eu acho que por isso que nós não podemos perder a esperança. Esperança. E a esperança não é uma esperança de ficar parado, mas um esperançar que hoje está sendo falado. Aquela que nos impulsiona a buscar coisas novas, nos impulsiona a estar próximo do outro. Agora não, porque nós estamos na pandemia, né? Mas a estar próximo, a conhecer, a olhar nos olhos, a perceber, a dialogar. Uma esperança que nos motiva a uma mudança. E aproveitar que está usando máscara, que não precisa ver os lábios, mas ver os olhos, né? Exatamente, exatamente. O Tomás de Kempis, que é um livro A Imitação de Cristo, talvez um dos livros mais vendidos no mundo, né? Sim, sim. Não sei agora, né? Mas ele ensina, isso feito em 1400, como é que é esse comportamento para os olhos de hoje. E o olhar com a alma, também procurar olhar com os olhos de Deus. E essa visão está um pouquinho tardia. E para quem atua nesse campo, eu sei que a batalha é difícil, pesada, porque a gente está do lado de casa, de vez em quando a gente desanima. Fica olhando, eu vou embora da minha casa, né? Mas essa é a tendência muito de muitas pessoas, até mesmo nas nossas comunidades, né? É de desanimar diante dos desafios. Então, a pessoa se esmorecer e até mesmo querer se enclausurar dentro daquilo que ela não consegue ver muita perspectiva. E aí que nós não podemos, como o Senhor acabou de mencionar, a esperança. Nós somos constituídos por Deus como homens e mulheres da esperança. Então, assim, o que nos move na vida é a esperança. Seja a esperança numa vida eterna, a esperança de um mundo novo, a esperança de dias melhores, a esperança de que tudo vai ser o quê? Mudado e transformado. Então, é isso que move a pessoa humana. Você matar a esperança dentro de você é você matar também a sua própria essência vital da sua vida. É isso mesmo. E o pobre nos ensina muito isso, porque eles podem estar numa situação ruim em site, estar numa situação ruim, mas eles sempre têm uma perspectiva de que amanhã vai ser melhor. Vai chegar alguma coisa boa pra gente. Então, acho que nós que lidamos com isso, eles nos ensinam muito isso, né? Hoje não tá bom, hoje eu não consegui, mas amanhã vai ser melhor. Então, talvez a gente pudesse pegar um pouco e olhar bem a isso que motiva essas pessoas que sofrem, que estão em processo de vulnerabilidade, que estão em situação de pobreza. Isso que motiva eles que o amanhã vai ser melhor, né? Então, diz o samba antigo, né? Levanta, sacoalha a poeira e dá volta por cima. Isso é isso. Obrigado por ter vindo aqui no programa Comando da Sete. É uma honra pra mim, viu, senhor? Você sabe disso, que eu sou apaixonado com você. Obrigado, Padre Janivaldo. E que Deus nos proteja nessa caminhada aí, viu? Com certeza, Sadi. E assim, a Arquidioceia de Montes Claros, né? Na pessoa de Dom João, nosso serviço metropolitano, está sempre à disposição para poder usar dos canais aqui da rádio e das suas redes sociais, para poder, o quê? Nos entrevistar, até mesmo criar essa parceria em vista da evangelização e de buscar dias melhores para o nosso povo. Eu agradeço também, Sadi, como eu te disse, a recíproca é verdadeira dessa paixão, né? E é sempre bom estar com você, é um aprendizado, acho que, para todos nós, esse tempo que você doa, que você oportuniza a todos nós, né? Principalmente a Arquidiocese de Montes Claros, através do setor pastorais sociais, do vicariato social. Isso nos ajuda muito a chegar a outras pessoas e entender que a igreja está a serviço da vida, que a igreja está comprometida com esses pobres e com tantas pessoas. E muito obrigada por essa oportunidade, sempre bom estar com você no início do ano, né? É bom demais. Gente, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Comando da Sete, hein?